Sejam todos bem-vindos ao episódio 36 do podcast Papo de Iá, o seu jornal semanal com as principais notícias de inteligência artificial. Meu nome é Danilo Gato e essa semana a gente tem bastante coisa legal para falar. Começando aqui com a OpenAI trabalhando em uma nova tecnologia de raciocínio com o codinome Strawberry. A gente tem um modelo de inteligência artificial que está sendo usado para prever doença de Alzheimer antecipadamente. A Microsoft liberando um novo modelo de linguagem que é... sensacional para trabalhar e analisar planilhas, que era um grande ponto fraco dos modelos atuais, um ex-funcionário da OpenAI está criando uma nova empresa de educação que foi feita nativamente usando inteligência artificial para a educação. Então, diferentemente de escolas tradicionais que estão se adaptando, essa já vai ser criada do zero com o intuito de usar a inteligência artificial na educação. Os aliados do Trump começam um projeto para tornar os Estados Unidos uma potência, um pioneiro aí de fato na inteligência artificial. Então, a gente vai falar sobre isso também que é uma coisa importante. Líderes de negócios ainda não estão preparados para a revolução da inteligência artificial. Então, essa matéria fala sobre os desafios que a maioria das empresas vai enfrentar. Novo lançamento da OpenAI, GPT-4O Mini, que é um modelo menor e muito mais eficiente, e a gente vai falar da importância desse tipo de modelo. A gente tem também aqui um concurso da Stanford, da Universidade de Stanford, para a criação de artes com inteligência artificial, com umas premiações bem legais aqui, Apple Watch, iPad, AirPods. Então, eu achei legal trazer para vocês também, caso queiram participar. Sam Altman falando que o novo modelo de voz deve vir muito em breve. Então, vamos falar sobre isso aqui também. Meta segue os passos da Apple e restringe os lançamentos de inteligência artificial nos países da Europa, devido à questão de regulação. OpenAI está planejando desenvolver seus próprios chips de inteligência artificial. Isso aqui é um negócio bem importante. Inteligência artificial detecta câncer com 17% mais precisão do que médicos, aponta estudo. E, por último, meta encerra recursos de inteligência artificial no Brasil e suspende coleta de dados. Então, antes da gente começar, lembrando vocês de conhecer a Comunidade Profissionais do Futuro, minha comunidade por assinatura de treinamentos práticos de inteligência artificial para qualquer profissão, qualquer profissional. Não importa seu nível de conhecimento, tem aulas lá ensinando do zero absoluto para você trazer a inteligência artificial de fato para o seu dia a dia. Então, você tem aqui mais de 60 aulas, mais de 40 horas de conteúdo, grupo de WhatsApp de suporte, que sou eu que estou lá nos grupos conversando com os alunos, live semanal, fórum aqui para você interagir com os outros alunos. Então, a ideia aqui, de fato, é você aprender as ferramentas na prática mesmo e ficar atualizado com a parte prática desse mercado para que você consiga se tornar um profissional do futuro que vai usufruir da inteligência artificial, não ser substituído por ela, pagamento mensal, pode cancelar a hora que quiser. É só você acessar o link que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Bom, então vamos começar aqui com o projeto Strawberry, o antigo Q-Star. Basicamente, isso está vazando da OpenAI, não era um negócio que eles tinham anunciado por livre e espontânea vontade, mas basicamente é um novo projeto lá dentro. Na verdade, novo entre aspas, porque já tem alguns meses que se fala desse Q-Star, que agora aparentemente é o Strawberry, que ele é basicamente um projeto de uma nova forma da inteligência artificial raciocinar, dela funcionar. E aí, basicamente, o documento que foi divulgado fala que a OpenAI pretende usar o modelo Strawberry para fazer pesquisa, talvez pesquisa acadêmica ou pesquisa realmente convencional do jeito que a gente usa. Então ele fala que usa o projeto Strawberry para não apenas gerar respostas a perguntas, mas eles planejam a frente o suficiente para navegar na internet de forma autônoma e confiável para performar o que a OpenAI chama de pesquisa profunda, de acordo com a fonte das informações. Então, basicamente, a gente que achando que a OpenAI não estava, sei lá, correndo para concorrer com o Google, como, por exemplo, o Perplexity AI, que já é um concorrente forte, mas eles estão sim, eles só estão, provavelmente, tomando um pouco mais de tempo para criar um negócio mais avançado e que pode ser, provavelmente, esse projeto Strawberry aqui. Ó, nós queremos um... Cadê, ó? Perguntado sobre o Strawberry, um porta-voz da OpenAI mesmo falou, nós queremos que nossos modelos de inteligência artificial sejam capazes de ver e entender o mundo como nós mesmos. Pesquisa contínua e novas capacidades de inteligência artificial é uma prática comum na indústria, sabendo que isso daí vai se desenvolver com o tempo. Então, ele basicamente não deu mais informações, né? Ele só deu uma sabonetada aí quando foi perguntado. Mas, basicamente, é isso, pessoal. Então, esse aparentemente é um projeto real, mesmo lá dentro, que está querendo desenvolver um modelo para que ele consiga raciocinar. É uma espécie de agente, talvez, né? A gente está vendo aqui, provavelmente, aí um agente da OpenAI sendo desenvolvido. Bom, vamos seguir aqui adiante. A gente teve aqui esse modelo de inteligência artificial para prever Alzheimer e foi bem interessante aqui, tá? Então, eles falam aqui que prever demência, né? No seu início, tem muito impacto significativo no tratamento, na qualidade de vida dos pacientes e tudo mais. Só que era difícil fazer isso antes, né? Com tanta acurácia. Então, eles fizeram, basicamente, um modelo, treinaram esse modelo usando dados ali de pacientes, de modo que esse modelo consegue antecipar, né? Prever a doença com base em exames de rotina, não invasivos e de baixo custo. Então, ó, como testes cognitivos e ressonância magnética. E aí, com isso, eles já conseguem prever. E, aparentemente, ele está de forma robusta, prevendo com uma precisão de mais de 80% se os pacientes estão no estágio inicial, se eles vão ficar estáveis ou se, provavelmente, eles vão progredir para uma doença de Alzheimer. Então, isso aqui eu quis trazer para mostrar para vocês o quanto a inteligência artificial já pode, hoje, ajudar com essa questão de diagnóstico. A grande maioria das doenças sérias que a gente tem medo aí no dia a dia, câncer, infarto, AVC, são doenças aí que, se você conseguisse antecipar, prevenir, prever com bastante intercedência para, talvez, já começar algum tratamento, isso aumenta significativamente as chances aí de cura, né? De sobrevivência. Então, a inteligência artificial consegue ajudar muito com isso, porque isso estava dependendo muito, às vezes, de alguns sintomas já mais agudos ou, então, de um médico humano ali olhando, tentando entender se aquela coisa ali talvez possa se desenvolver e se tornar ali algo maligno, enquanto que a inteligência artificial consegue fazer isso muito melhor e, talvez, até já prevê padrões que os próprios humanos não perceberam ainda e exames comuns ali que vem o resultado, que as pessoas pensam que, ah, está tudo certo, mas que, às vezes, já está significando alguma coisinha ali que pode se desenvolver no futuro. Então, muito bacana isso. Eu creio, assim, que nos próximos anos a gente vai ter um avanço muito grande, principalmente nessa medicina preventiva. A gente vai ter muitos desses exames aí sendo colocados em algum tipo de banco de dados, comparado com os padrões pelas inteligências artificiais e ela já vai avaliar e dizer olha, talvez você tenha tal probabilidade para desenvolver tal doença, tal doença, tal doença, entendeu? Aí você já consegue começar um tratamento antecipado ou algum tipo de prevenção relacionada a isso. Microsoft mostra um grande modelo de linguagem que é muito bom em analisar e trabalhar com planilhas. O novo LLM, que é o LLM, que é o Large Language Model, tem o potencial de transformar a administração de dados e análise fazendo um caminho para uma inteligência mais eficiente para as interações dos usuários. Então, para quem não sabe, pessoal, hoje a maioria das IAs tem uma dificuldade com planilhas. O próprio chat GPT, eu já recebi muitos alunos falando que jogaram a planilha lá e que não deu certo. Tem alguns macetes, porque a planilha precisa estar bem simplificada. Ela precisa estar bem limpa. Então, eu ensino isso lá nas aulas da comunidade, porque senão não funciona, porque ele tem dificuldade de extrair dados de planilha que tenha célula mesclada, que esteja mal formatada, fora dos padrões convencionais. Então, a Microsoft resolveu, baseado em todos os dados que ela deve ter de planilha, de usuários de Excel e tudo mais, um grande modelo de linguagem que provavelmente vai conseguir ser ultra-eficiente. E ele tem esse potencial de transformar esse mercado. Então, eles falaram também que esse é um... Alguns professores aí da Universidade Wharton falaram que isso é um outro sinal de que os grandes modelos de linguagem, que é essa categoria que o chat GPT faz parte, chamada aí de LLM, vão ser capazes de trabalhar com dados estruturados e não estruturados de planilha muito em breve. E isso vai liberar uma série de casos de uso, como projeções financeiras, evaluation e também ter uma fonte sendo uma planilha vai diminuir bastante as alucinações dos modelos de inteligência artificial. Então, isso realmente vai ser algo bem impactante, porque muitas regras de negócio, muitas análises que se faz no dia a dia, estudos, esse tipo de coisa, são baseadas em planilhas. E até então, a inteligência artificial estava tendo dificuldade para conseguir atuar em cima disso. Mas não só isso, eles também vão conseguir fazer um modelo que vai deixar mais eficiente o uso de tokens das planilhas. Porque, para quem não sabe, esses modelos, quando eles são usados, se eu criar um software e quiser usar a OpenAI, algum dos modelos dele, eu vou pagar por token, que são pedacinhos ali do conteúdo que eu enviei. E aí, se você mandar, de repente, uma planilha gigantesca ali, você pode gastar muito token. E eles também estão criando ali uma forma de otimizar isso, de modo que você reduza drasticamente a quantidade de tokens necessários, só que, ao mesmo tempo, mantendo as principais informações da planilha. Então, isso aí também é um negócio bem interessante, rumo à eficiência. Bom, um ex-funcionário da OpenAI, que foi um dos membros fundadores, divulgou que está feliz em começar um novo projeto de educação chamado Eureka Labs. Só que, qual que é a ideia da Eureka Labs? É ser uma espécie de instituição de ensino que foi nativamente planejada a usar inteligência artificial. Então, segue aí um caminho um pouco diferente. As escolas tradicionais não foram planejadas para usar inteligência artificial. Elas, basicamente, foram planejadas para o ensino tradicional e elas vão se adaptando às tecnologias. Só que isso tem um problema, porque, às vezes, você já tem toda uma estruturação, você já tem turmas com alunos. Fica muito complicado de você fazer uma mudança muito drástica, assim, e mudar completamente ali o método de ensino. E aí, nesse caso, essas startups que estão surgindo têm muito mais vantagem competitiva em relação a isso, porque elas podem já iniciar do zero um negócio completamente novo sem nenhum tipo de compromisso com quem já era cliente, quem já era aluno. E, nesse caso aqui, pode se pagar, porque, realmente, uma instituição pensada em usar a IA desde o início, já pensando na forma, na projeção das disciplinas, no que deve ser aprendido, como deve ser aprendido, a capacitação dos professores, já ensinar os professores a usar as ferramentas, provavelmente já se basear em estudos feitos aí na área para saber quais são as melhores formas de ensinar usando as tecnologias de inteligência artificial, a tendência é que tenha resultados muito melhores do que os resultados de escolas que estão começando a fazer isso agora de forma mais tímida. Então, provavelmente, eu creio que a gente vai ter no futuro as instituições de ensino tradicionais e algumas dessas que vão surgir agora começando já direto a ensinar usando inteligência artificial e que vão acabar desenvolvendo de uma forma mais rápida esse novo approach aí para a educação. Então, achei muito interessante. Aliados do Trump estão esboçando aí uma ordem para lançar o Projeto Manhattan. O plano é fazer a América ser pioneira na inteligência artificial e tirar essas regulamentações complicadas e que isso vai favorecer os investidores do Vale do Silício que estão agora correndo para apoiar o novo presidente. Então, a gente até teve recentemente saiu um vídeo do Trump falando que a América vai entrar numa nova era de ouro a Golden Age que ele falou usando a inteligência artificial e que precisa ser investido muito dinheiro nisso que precisa de muito mais energia então ele falou aí um ponto muito importante que para suportar esses novos sistemas tecnológicos ele precisaria do dobro da produção de energia atual então mostra que ele é um cara que aparentemente quer mergulhar de cabeça mesmo e abraçar a tecnologia da inteligência artificial enquanto que o governo Biden anterior estava tendo uma atitude muito mais cautelosa e o Trump é preocupado porque ele sabe que a China a Rússia a Japão sei lá outros países estão também numa corrida ali para ver quem é que vai ser o primeiro quem vai dominar essa nova tecnologia então ele realmente aparentemente está focado em fazer o negócio funcionar então colocaram aqui Donald Trump os aliados uma ordem que vai lançar uma série de projetos Manhattan para desenvolver tecnologia militar e imediatamente revisar regulações desnecessárias e trabalhosas sinalizando o potencial da administração Trump de perseguir políticas de inteligência artificial favoráveis aos investidores e empresas do Vale do Silício então também vai criar agências governamentais para avaliar os modelos e protegê-los de adversários de fora de espionagem então uma série de coisas aqui mas isso para mim é uma coisa muito importante porque a partir do momento que a gente tem os Estados Unidos o país mais importante do mundo focando tendo o governo deles de fato focando muito na inteligência artificial isso pode acelerar muito a adoção da tecnologia então pode acelerar bastante a evolução o investimento nas empresas já a criação de novas funcionalidades novas ferramentas então tudo isso tende a vir com esse tipo aqui de notícia então vamos ver aí qual vai ser o desenrolar dessas novas coisas inclusive a gente vai ver aqui mais para o final desse podcast a complicação que está tendo agora para os países que estão dificultando a vida das empresas de inteligência artificial isso vai ser um problemácio no futuro para esses países então vamos ver como é que o mercado vai se regular em relação a isso e a gente tem aqui líderes de negócios ainda não estão preparados para a revolução da inteligência artificial e eu tenho visto muito isso no meu próprio dia a dia eu tenho trabalhado como consultor de inteligência artificial para empresas e eu percebo quanto a gigantesca maioria está completamente perdida não sabe direito do que se trata acha por alto não conseguiu entender ainda o potencial avassalador que essa tecnologia tem de mudança então está aqui quando a tecnologia foi mainstream no final do último século muitos negócios acabaram falhando por não conseguir se adaptar e aí eles acham que a inteligência artificial vai ser ainda mais transformadora para negócio então isso aqui é uma matéria da Forbes e ele fala que muitos não estão preparados para as mudanças que vão chegar e que o principal problema que ele encontra o repórter que fez é que a liderança não está preparada olha que interessante a velocidade que a inteligência artificial está acelerando está sendo avassaladora e ele se acha no dia a dia cruzando muito com um gap entre o potencial da inteligência artificial e o entendimento dos líderes de quão dramática a mudança vai ser normalmente ela é simplesmente vista como uma nova forma de interagir com máquinas dar instruções com palavras ao invés de clicar em ícones ou códigos só que eles sabem que não é isso então o que acontece aqui agora falando um pouco da minha experiência é difícil você entender o potencial de fato da inteligência artificial se você não parar ativamente com cuidado para estudá-la a fundo então por exemplo eu sei que eu passei os últimos quase dois anos estudando muito inteligência artificial diariamente para eu ter a visão de negócio que eu tenho hoje de mercado que eu tenho hoje de projetar o que eu acho que vai acontecer no futuro agora uma empresa que está só líderes que estão só ouvindo falar olha a inteligência artificial é o futuro é o futuro aí vão lá ler uma matéria aqui outra ali é muito difícil para eles entenderem o que está acontecendo muitos nem sequer estão usando nada ainda no dia a dia então essa questão da adoção ela pode ser um negócio complexo de prever se vai ser uma adoção muito rápida ou não só que o problema é que quando você tem uma oportunidade de mercado com certeza você vai ter gente aproveitando e os primeiros que aproveitarem o mercado de inteligência artificial vão conseguir pegar uma fatia muito grande do mercado e aí as empresas que ficarem vacilando demorando para estudar para entender para se preparar pesquisar mais a respeito capacitar seus funcionários vão provavelmente sofrer muito nesse período a gente provavelmente vai ter alguns casos aí Kodak ou Blockbuster nos próximos anos empresas aí sensacionais que hoje estão no topo de mercado que muitas pessoas jamais imaginariam que elas iriam cair que provavelmente vão cair porque vão demorar para se adaptar a essas novas tecnologias eles não vão talvez fazer da forma correta vão demorar não vão mudar os seus modelos de negócio porque a inteligência artificial vai mudar muito o modelo de negócio vai mudar na verdade a estrutura da sociedade vai mudar muita coisa então você tem que estar muito ativo acompanhando para conseguir tentar projetar com um pouco mais de acurácia o que vai acontecer nos próximos anos para você mudar suas estratégias então tem produtos que vão deixar de ser consumidos tem sei lá hábitos que os humanos vão deixar de ter vão desenvolver outros novos por exemplo conversar com robô de app esse é um hábito novo que está surgindo agora as pessoas conversando ali de fato se relacionando com robôs de inteligência artificial com chatbots entendeu então são coisas que vão mudar vão mudar muita coisa e as empresas que trabalham com essas coisas aí vão por exemplo será um terapeuta um terapeuta é uma pessoa que tem que estar acompanhando muito de perto isso porque daqui a pouco você vai ter uma IA terapeuta entendeu que é super fácil de fazer inclusive com o que a gente tem hoje de tecnologia só que é óbvio que tem as regulamentações e tudo mais mas já é um negócio que é fácil de prever e que aí você já deveria ficar vamos lá se eu fosse um terapeuta eu já teria com certeza acompanhando bem de perto isso pra entender pra onde o mercado tá indo pra eu ir me adaptando pegando as ferramentas que são boas pra mim e usando entendeu então é isso que tá acontecendo com as empresas hoje os líderes não estão parando pra ver eles estão achando que é tipo um iPhone novo um negocinho legal um ah nossa uma atualização do Windows e não é galera é um negócio é difícil assim quem me acompanha aqui já deve ter conseguido entender ali um pouco o potencial que isso tem pra mudar a sociedade e os negócios que não entenderem infelizmente vão ter que aprender por bem ou por mal né os negócios e os profissionais é por isso que mais uma vez eu convido vocês pra conhecer a comunidade profissional do futuro que por R$79,90 por mês um valor que é mais barato do que ou praticamente qualquer aula que vocês vão fazer de qualquer coisa aula de música de inglês de sei lá o que é tudo muito mais caro do que isso você vai conseguir aprender na prática essas ferramentas que estão mudando o mundo tá e com curadoria eu toda semana ali trazendo aula nova live falando coisas novas novidades enfim pessoal tem aula pra caramba tem conteúdo pra caramba vai ter muito mais tô fazendo parcerias com empresas agora pra trazer também vantagens pros assinantes tô criando algumas imersões por exemplo criei uma imersão agora de consultor de inteligência artificial tá fechada já a turma então é muito bacana pra ensinar as pessoas a trabalhar com IA então tem muita coisa tá e tudo por esse preço aí de R$79,90 ao mês pra você ter acesso a todo o conteúdo aqui da comunidade e você pode pagar mensalmente cancelar quando quiser é só acessar o link que vai tá aqui na descrição deste vídeo bom e aí a gente teve uma grande notícia aqui dessa semana que é o modelo GPT-4O Mini avançando a inteligência artificial com bom custo-benefício que é um modelo pequeno tá então o que são esses modelos pequenos então pra quem não sabe os modelões mesmo o GPT-4O enfim o Gemini eles são modelos muito pesados muito robustos é difícil trabalhar com eles os computadores precisam ter muita potência pra você rodar tanto que é por isso que eles rodam na nuvem e aí o que acontece tem muito gasto energético e aí acaba também que isso se converte em gasto pros usuários então como é que funciona eu acabei de falar pra vocês que essas interfaces com as inteligências artificiais são feitas via token então o custo a precificação então por exemplo se eu resolvo criar vamos dizer que eu tenho uma clínica e resolvi criar um agente pra ser suporte da minha clínica e esse agente usa o GPT-4O como modelo principal tudo que os usuários escreverem foi enviado pro modelo isso é dividido em tokens e é cobrado e toda vez que o modelo responde tudo que vem na resposta é dividido em tokens e é cobrado por token e aí tinha um preço lá X e o GPT-4O era muito mais caro por exemplo que o GPT-3.5 só que também ele era muito melhor e aí acaba que esse custo torna muitos negócios proibitivos mais difíceis mais caros porque você tem que repassar isso pro cliente eu não posso colocar ali por exemplo um robô terapeuta usando o exemplo que a gente estava usando anteriormente que pode ter uma conversa de 10 metros ali com um usuário e não repassar esse custo pra ele não posso cobrar uma taxa fixa a não ser que eu dê créditos pra esse usuário e aí acabou o crédito acabou a conversa porque senão esse custo vem pra mim e isso daí eu vou ficar pagando enquanto estiver usando então a gente estava numa tendência desses modelos mais eficientes que são modelos menores que pesam menos que gastam menos tanto pra reduzir custos como pra eles poderem rodar também em sistemas operacionais que não sejam ultra potentes como por exemplo num celular então muitos desses modelos por exemplo o Gemini tem a versão dele que é pra rodar localmente no celular sem precisar acessar a internet na nuvem tem até uma questão de proteção de dados relacionada a isso então a OpenAI lançou o GPT-4O Mini e olha que interessante ele está acertando aí 80% em vários testes e ele é mais de 60% mais barato que o GPT-3.5 Turbo que era um modelo barato que o pessoal já usava antes então o 4O Mini que é muito melhor que o 3.5 vai ser mais da metade mais barato 60% mais barato e aí ele fala que vai liberar um monte de tarefas com baixo custo e baixa latência com aplicações que fazem vários modelos de forma paralela passam muito volume de contexto pro modelo como por exemplo toda uma base de dados ou um histórico de conversa muito longa ou interagem com os clientes de forma rápida com texto de tempo real tipo esse exemplo que eu usei de um chatbot por exemplo de suporte e aí ele suporta texto e visão e aí em breve imagem, vídeo e áudio vão vir no futuro breve e o modelo tem 128 mil tokens então olha que sensacional galera que a gente pode esperar no futuro sabe todos esses sites que vocês usam aí no dia a dia que provavelmente tem um chat GPT rodando por trás entendeu bom não vou lembrar agora algum de cabeça aqui mas tem vários que usam o GPT como o motor pra conversar tipo site de agentes uma série de coisas por exemplo quem usa esses softwares aí como sei lá automação você conecta com o GPT 4 você vai ficar pagando ali na o custo por token ali na plataforma conforme o uso isso vai ficar muito mais barato pra quem tava usando se o 3.5 ficou 60% mais barato o 4.0 pô deve ter ficado sei lá o dobro mais barato sei lá deve ter ficado muito muito mais barato mesmo pra você manter a mesma qualidade de modelo e ainda conseguir um preço muito baixo com isso isso vai disponibilizar uma série de novos negócios e também provavelmente baratear uma série de produtos já existentes de softwares já existentes que a gente tava usando no dia a dia então isso aqui é uma tendência muito bacana de deixar mais barato de deixar mais eficiente que gaste menos energia mais leve até pra ser instalado localmente a gente vai ver muito provavelmente muitos desses modelos menores aí feitos pra pra que eles consigam rodar e ficar cada vez mais baratos e mais acessíveis bom e aí isso aqui eu queria compartilhar com vocês tem uma competição agora na universidade de Stanford e que eles convidam as pessoas pra criar arte com o tema as novas fronteiras da inteligência artificial então tem aqui no site deles um overview e aí basicamente o tema é novas fronteiras da inteligência artificial o envio deve conter um visual relacionado a imaginar as novas fronteiras da inteligência artificial eles aceitam tanto imagem quanto vídeo vetor resolução mínima ali tem aqui tudo mais as submissões são limitadas a 3 por participante e devem ser enviadas até dia 16 de agosto de 2024 e aí os premiados vão ser anunciados em dia 30 de agosto e os prêmios são aqui tem um Apple Watch um iPad e um AirPods então bem bacana aí uma competiçãozinha pra quem quiser usar suas artes eles não tem muita elegibilidade basicamente aberta pra indivíduos que tenham 18 anos ou mais e cadê? só empregados e parentes dos organizadores do evento que não podem participar de resto tá aberto pra todo mundo então vale a pena aí pra quem quiser brincar quem tá orgulhoso das suas criações com inteligência artificial seja áudio seja vídeo desculpa seja imagem ou seja vídeo você consegue vir aqui participar dessa competição e quem sabe aí de repente não ganhar algum desses prêmios tá então eu tenho visto cada vez mais essas competições acontecendo pra premiar os usuários mas eu gostei de compartilhar essa aqui por causa dos prêmios mesmo tá tanto pelo pelo tema o tema é muito legal muito aberto então qualquer pessoa consegue participar talvez seja até escolhida mais por criatividade do que de fato por uma técnica muito rebuscada ali do da inteligência artificial e a premiação dela é muito boa né então eu achei que valia a pena compartilhar com vocês eu provavelmente vou participar aí também dessa dessa competição e aí a gente tem um negócio aqui sensacional né o Sam Altman tinha falado sobre o GPT-4O Mini lá no Twitter e aí um usuário chegou e falou assim tá mas quando é que a gente vai ter aquele modelo de voz que vocês mostraram porque tá demorando pra caramba né aquele modelo de voz em tempo real sensacional que muda a voz que coloca emoção na voz e tal e aí o Sam Altman respondeu agora dia 18 de julho ele respondeu o Alpha começa um pouco mais tarde esse mês que aí vai ser liberado aí pra poucos usuários mas a disponibilidade geral vai vir um pouco depois então agosto será que a gente já vai ter aí um novo modelo de voz que a gente consegue conversar aqui em tempo real bater papo com o chat GPT pedir pra ele contar a história sei lá muito bacana que isso tava sendo muito aguardado porque até via API isso daí pode facilitar uma série de agentes que vão ajudar a gente no dia a dia aí com inteligência artificial com as mais variadas tarefas então pra quem não sabe do que eu tô falando quando a OpenAI anunciou o modelo GPT-4O que é um modelo multimodal ela fez uma demonstração ao vivo com assistente ali de voz que parecia a Scarlett Johansson lá no filme Her e isso até teve problema com ela depois que a voz era muito parecida mas que conversava em tempo real perfeitamente com emoção na voz fazia piadinha sorria entendia áudio também o que é uma coisa muito importante porque ela não só entendia a mensagem da voz ela entendia o áudio então se eu falasse ofegante ela perceberia e diria Danilo você tá ofegante tá passando bem tá acontecendo alguma coisa entendeu então esse é o modelo avançado aí de voz tá no qual ele entende o áudio de fato e não transcreve o áudio em texto pra conversar via texto e depois transformar de novo o texto em áudio que era como acontecia antes e aí tava todo mundo esperando muito era pra ter lançado aí mês passado só que eles pediram mais um mês pra finalizar alguns testes de segurança e aparentemente agora realmente vão lançar tá então provavelmente aí meados de agosto a gente tenha esse novo modelo de voz avançado da OpenAI pra gente utilizar e com certeza vocês vão ser avisados assim que isso acontecer aqui no podcast bom meta segue os passos da Apple restringindo lançamentos de inteligência artificial em países europeus as regulações da Europa estão assustando as big techs que estão começando a segurar o lançamento dos seus produtos o novo modelo multimodal da meta não vai estar disponível nos países europeus da União Europeia de acordo com as regulações restritas o gigante de tecnologia vai funcionar texto, vídeo áudio, imagem e tudo mais pra ajudar com chatbots uma série de coisas mas não para as pessoas vivendo na União Europeia então nós vamos realizar vamos liberar o nosso modelo mas olha o que ele falou aqui nos próximos meses mas não na União Europeia devido a natureza imprevisível do ambiente regulatório europeu então essa é uma grande questão um negócio importante aqui da gente conversar embora exista uma necessidade de segurança de você ter leis ali pra proteger as pessoas e tudo mais os governantes vão ter que tomar muito cuidado na dose dessas proteções porque se eles apertarem muito dificultarem muito a vida das empresas as empresas com medo simplesmente vão dizer então nesses países aqui eu não vou lançar aí você vai ter um monte de país que não vai ter acesso a ferramentas incríveis de produtividade pra aumentar sua produção sua competitividade a nível mundial e vão ficar pra trás no mercado olha que absurdo países inteiros que não terão acesso a ferramentas extremamente úteis que podem acelerar a produção no próprio país que é uma das coisas mais importantes de um país pro bem-estar da população podem perder concorrência pra outros países aí os outros países lá que estão deixando usar com muito mais liberdade vão conseguir produzir pra caramba começam a inundar esses outros países de coisa barata entendeu e aí os países não vão conseguir ter uma competitividade então isso é um negócio muito perigoso os governantes realmente tem que estar muito atentos a isso a proteger de um lado de forma eficiente mas não espantar do outro as empresas de inteligência artificial porque se não no final das contas os perdedores vão ser eles porque o mundo vai usar e aí os países que não usarem vão ficar pra trás assim como os profissionais que não usarem as empresas que não usarem então toda a ação tem uma consequência no mercado então não é apenas assim regula isso proíbe porque vão proibir aqui mas não vão proibir ali e aí não proibindo lá no outro local o que eles fizeram lá vai impactar aqui do mesmo jeito então de novo como eu já falei aqui antes eu não queria estar na pele dos governantes pra fazer esses estudos e regular isso aí porque vai ser difícil pra caramba vai ter muito vai ter muito problema tem muita coisa a ser levada em consideração enfim vai ser um um desafio grande aí pros governos conseguirem achar a dose certa de regulamentação de proibições proteção pra que não também sufoque aí esse mercado OpenAI conversa com o Broadcom sobre desenvolver seu próprio chip de inteligência artificial então o que acontece tá dando meio que um panorama pra vocês o treinamento desses modelos cada vez maiores cada vez mais poderosos tá ficando caríssimo demandando muita energia tem muitos projetos e não só o treinamento treinamento e uso você tem que ter também ali muito maquinário pra disponibilizar isso pros usuários e com a adoção só aumentando de forma muito rápida as empresas precisando tá precisando de muito hardware pra poder suportar só que isso virou uma espécie de gargalo porque as empresas estavam dependendo muito por exemplo da NVIDIA que é quem faz os melhores chips hoje só que pô são caríssimos e também eles estão como eu posso falar tá tendo tanta demanda que eles não estão conseguindo atender de forma satisfatória então tem muita empresa precisando e aí acaba que virou um ponto muito estratégico pras empresas então o OpenAI que é uma empresa de inteligência artificial pô a mais relevante talvez aí do mundo nesse momento vai ficar dependendo de um terceiro pra uma das coisas mais importantes que é a infraestrutura técnica pra eles treinarem os modelos dele né disponibilizarem pra uso não então pra mim eu acho que já era esperado essa questão das empresas tentarem desenvolver suas próprias tecnologias ou achar algum parceiro ali que eles ajudem um parceiro a se desenvolver pra que forneça só pra ele seja algum parceiro exclusivo comprar alguma empresa da área e tudo mais então é um passo natural né você não pode deixar a tua principal matéria-prima 100% dependente de terceiros ali né uma das coisas principais ali pro seu pro desenvolvimento da tua atividade tá de fim tá então OpenAI aí já enxergando o futuro buscando tentar se livrar e criar a sua própria produção aí de chips de inteligência pra rodar os sistemas de inteligência artificial então isso aqui também é um desdobramento interessante aí de mercado inteligência artificial alguns meses depois o software de IA realizou a mesma análise a taxa de margem negativa um termo médico que descreve a ausência de células removido foi 45 vezes maior em casos detectados por IA então a chance de o câncer permanecer era muito menor olha que interessante a IA pega informações que temos atualmente sobre o câncer de próstata de um paciente como sua patologia exames de imagem resultado de biópsia e cria um mapa de estimativa de câncer em 3D tá os resultados nos dizem se pro paciente será mais adequado uma terapia focal ou terapia mais radical como prostatectomia radical ou radioterapia garantindo que otimizemos sua cura do câncer a personalização de tratamento contra o câncer suas metas de qualidade de vida olha que sensacional né então não só na prevenção como a gente estava vendo mais cedo que a inteligência artificial estava conseguindo detectar muita coisa tem também na própria parte do tratamento tá então ela conseguir entender melhor quais são os casos mais graves quais são os casos que não são tão graves quais são os casos onde uma determinada abordagem pode ser melhor e outra não tá então por exemplo você remover a próstata pelo que eu tenho lido quando eu vi aqui essa matéria é uma coisa muito radical e que impacta muito depois a qualidade de vida porque isso tem uma série de efeitos colaterais então isso deveria ser apenas a última opção mas muitas vezes acaba sendo sugerido como opção inicial então nesses casos através de um uma tecnologia como essa ela pode avaliar o exame como uma segunda opinião e talvez dizer para aquele paciente falar não talvez não seja necessário não de acordo aqui com o que a gente identificou aqui fez esse mapa 3D como ele falou e tal você pode fazer um tratamento XYZ aqui que é muito menos como eu posso falar pesado para você e vai facilitar talvez você se cure com tanta eficiência quanto e aí a pessoa consegue continuar mantendo aí as suas metas de qualidade de vida e tudo mais então esse é um ponto também importante não é apenas a detecção mas também qual vai ser o tratamento ainda mais numa doença como o câncer que os tratamentos são muito agressivos você conseguir selecionar ali com uma certa confiança devido a a inteligência do modelo tratamentos que sejam mais eficientes e menos pesados para o paciente pode ser uma coisa muito muito importante então eu tenho ficado muito entusiasmado por isso eu gosto de compartilhar muito com vocês essas informações relacionadas à saúde porque sempre é uma preocupação todo mundo aqui faz check-up anual sei lá fica preocupado de ver alguma coisa ouve o caso de alguém alguma família próxima algum amigo e tudo mais e a gente tem muito receio dessas doenças e aparentemente a gente pode estar aí na beira de encontrar tratamentos cura para uma série delas e a gente conseguir melhorar muito a qualidade de vida das pessoas a longevidade e tudo mais então eu estou muito entusiasmado para os próximos 10 anos dos avanços na saúde eu acho que vai ser um negócio que assim a gente vai olhar 10 anos para trás vai ser que nem quando a gente olhava lá a idade média sabe vai dizer tipo caramba cara como é que as pessoas sobreviviam sem todas essas coisas eu acho que a gente vai estar indo se Deus quiser para esse caminho então essas matérias estão mostrando os estudos estão mostrando vamos ter confiança aí no futuro e aí como eu falei mais cedo né os países que estão dificultando a vida das big techs com inteligência artificial vão sofrer as consequências e Brasil entrando aí no rol dos países meta encerra recursos de inteligência artificial no Brasil e suspende coleta de dados entre as funções suspensas está a capacidade de criar figurinhas Instagram usando a generativa óbvio que isso daí é uma das coisas mais supérfluas que tem né tem muito mais coisa que impacta de fato por exemplo você ter ali um assistente dentro do teu Instagram pra te ajudar com criação de conteúdo pra te ajudar com curadoria de conteúdo com pesquisa com configurações então isso daí seria uma coisa muito importante e provavelmente está no meio também de coisas aí que pode ser que já não estejam mais disponíveis né você editar uma imagem entendeu então pra quem trabalha com isso na hora de postar você colocar algum tipo de filtro ali importante entendeu então o que aconteceu pra quem não sabe basicamente a Meta tinha colocado uma nova política falando que ela poderia de certa forma usar os conteúdos dos usuários ali que seriam postados nas suas redes sociais pra treinar os seus modelos de inteligência artificial mas aí a Autoridade Nacional de Proteção de Dados a ANPD ele basicamente ameaçou proibiu a Meta de usar dados de usuários pra treinamento de A e foi determinada uma multa de 50 mil por dia caso não fosse cumprida então a autoridade estendeu o prazo pra Meta apresentar a documentação confirmando a suspensão a Meta planejava trazer mais recursos em português entre as funções capacidade de criar figurinhas enfim mas isso é besteira e aí acabou que decidiu não fazer decidiu não remover essa política mas também não trazer pro Brasil essa tecnologia e aí inclusive citou a União Europeia a nova prática de privacidade também não foi bem recebida e suspendeu a chegada do novo chatbot Meta AI em todos os países tá vendo então essa questão da figurinha é uma coisa supérflua mas o novo chatbot Meta AI já podia ser um negócio bem mais útil pros usuários de rede social e que aí provavelmente não vai chegar aqui enquanto a gente não tiver essa questão da legislação aí de forma mais como é que eu posso falar cautelosa né em termos de achar aquele ponto que eu tava falando pra vocês que seria o ponto ideal entre proteção e disponibilidade porque obviamente a gente sabe que a inteligência artificial é uma tecnologia que tem um potencial sensacional pro bem mas também tem um potencial imenso pro mal pra fake news pra uma série de coisas só que eu percebo que aparentemente parece que as pessoas que estão desenvolvendo essas regras não estudaram também a tecnologia o que cai até naquela mesma questão que a gente falou ali dos líderes entendeu então se você tá parece que tentando desenvolver regras de forma rasa tipo assim ah proíbe isso aí vai proíbe cara você não tá olhando o cenário mundial o negócio não tá funcionando pô precisa ter um consultor de fato aí externo alguém alguém bom mesmo aí dessas big techs pra ajudar os governantes a fazerem isso alguém que entenda de fato o mercado que possa conseguir minimamente prever o que vai acontecer no mercado com determinadas ações então pô muita proibição óbvio que as empresas vão debandar que elas não vão querer vir muita empresa vai ficar com medo de criar coisa aqui no Brasil porque vai dizer ah pô vou criar aqui daqui a pouco o governo vai vir vai meter uma multa de 100 mil reais por dia com tudo que meus usuários estão fazendo e tal aí começa o Brasil a ficar pra trás de novo né o Brasil já reclama ali de mão de obra chinesa eu tenho visto vários empresários brasileiros ó a China tá acabando com a competitividade no mercado eles ficam mandando um monte de coisa barata pra cá vai acontecer a mesma coisa com mão de obra também entendeu as pessoas ali ao redor do mundo vão começar a roubar o trabalho aqui do Brasil porque você vai acessar esses sites aí vai ter os caras que usam sistemas de inteligência artificial que pode ser que no futuro a gente não tenha acesso né se continuar e aí vão conseguir fazer trabalhos muito mais rápidos do que a gente o pessoal vai começar a usar a mão de obra de outros lugares entendeu ao invés de usar a brasileira sabe entre vários outros outros desdobramentos que podem acontecer tá isso aí foi só um básico assim mas isso tem implicações muito mais severas então na minha opinião pessoal eu acredito que isso não tá sendo tratado da forma correta eu acho que são pessoas ali que não estudaram a tecnologia de fato que tão tentando regular da forma que regulamentar da forma que faziam com qualquer outra tecnologia e não é a mesma coisa é um negócio completamente diferente tem que ter outra visão tem que ter um entendimento isso vai mudar o mundo vai mudar a sociedade não pode ser tratado como qualquer coisa ficar na base da canetada proibindo coisa e multando aí porque senão depois a gente vai sofrer as consequências disso tá enfim então isso aí também era uma coisa bem importante pra gente conversar hoje e aí eu queria lembrar vocês de conhecer a minha comunidade pessoal não percam essa oportunidade vocês estão num momento nunca esteve tão óbvio pra onde o mundo tá indo quais são as habilidades que vão fazer diferença nunca esteve tão óbvio pessoal então aproveitem vocês que estão ouvindo aqui vocês estão numa bolha vocês podem pensar que tá todo mundo falando de ah mas não tá a gente ainda tá muito no início da adoção então vocês conseguem de fato ter uma vantagem competitiva muito grande em relação a concorrente só de vocês saberem usar essas tecnologias então aproveitem isso tá minha recomendação pra vocês vão lá o investimento pô mensal vocês conseguem acessar o link que tá aqui na descrição do vídeo e lá na comunidade assistir as aulas aprender interagir com o pessoal tá é um investimento aí pro seu futuro beleza então recomendo mais uma vez que vocês acessem o link que vai estar aqui na descrição desse vídeo pra conhecer a comunidade profissional do futuro beleza então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado aqui do episódio 36 do podcast Papo de Iá e até o episódio da semana que vem